Após ter noites quentes com Maria no edredom, o Eliezer pega a Natália e juntamente com isso pega a herpes, mano, entenda. Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Big Brother tá meio mortinho, meio mortinho, mas tem alguns participantes ali que estão conseguindo movimentar o jogo. É o caso ali do Eliezer e da Maria, né, mano? Nós postamos um vídeo no canal, que é esse vídeo que tá passando aí na tela. A noite que eles passaram no edredom, o bicho pegou, mano. O bagulho foi quente pra caramba. Foi uma das cenas mais comentadas desse Big Brother 2022. Inclusive, esse vídeo que nós postamos aí bateu mais de 300 mil visualizações. Realmente a galera gostou. Quem não viu ainda todas as cenas de edredom da história do Big Brother, assiste aí esse vídeo que tá insano, né, morou? Mas eu não vou falar do que aconteceu ontem, mano. Ontem, né, mano, o Eliezer conseguiu tirar a Maria do sério, mano. Depois de passar as noites com ela, ele acabou pegando a Natália lá no Big Brother. E descobriu, mano, que ele pegou uma doença sexualmente transmissível, mano. Pegou herpes. Vou deixar todos os detalhes pra vocês. Já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal. O canal do Reds está fechadão com o aparato de suplementos. E com a G16, Universidade do Tiro. O link tá na descrição. Demorou? Não vamos perder muito tempo, não. Já vou colocar pra vocês aí como foi essa pegação do Eliezer com a Natália. Lembrando que o primeiro beijo deles ali foi escondido, viu, mano? Você liga aí, ó. O que é assim, Jessel? Não, peraí, eu tenho um ponto que eu vou te dar. Oh, que caceta. Eu devia ter ido embora. Também, eu não queria ter vindo. Vamos cantar uma música pra alegrar o cujo? Ai, nossa. Minha gente. E a lá do que dá, elas... Bom, pessoal, depois que aconteceu isso aí, a Maria meio que tava se sentindo mal. Mas ela nem sabia ainda do beijo que tinha rolado entre os dois ali, né, mano? E ela falou até que queria sair do programa e tal. Tava bem triste. Parece que tava sentindo a situação. Vou colocar pra vocês aí. O que que é a razão de vocês? A razão de vocês ainda tem tempo, ainda tem que ficar aqui. E aí, pessoal? A gente não foi suficiente. A gente também volta. É. A gente não tá mais aguentando essa história, então. A gente aproveitear. Tá forte. De ir no teu horário, de ir no teu rotina, o dia inteiro, a noite até o sono, ainda tô cansada. Não sei se eu aguento aqui. Aguenta. Já aguentou tanta coisa. Só me falou tanta coisa lá que ele tá na cozinha. É isso que é a razão de vocês, sabe? Eu já passei coisa muito pior. O que que é estar aqui, sabe? O mais difícil que seja. Mas ao mesmo tempo dá vontade, sabe? De ser vitória, gente. Vocês também estaram aqui dentro. Eu tô sentindo, até demais, mas tá me dando surto ver tanto Maria aqui. Maria na dispensa. Maria no... A Maria atenção. Maria remédio na dispensa. Maria convencionário. Eu nunca fui Maria por tanto tempo. Então, tem uma hora que eu só queria ouvir meus amigos me chamando de Vitória. Eu vou te chamar de Vitória agora. Como que aconteceu? Faz uma diferença, né, Vitória? Faz. Faz diferença. Chegou a hora, né, mano? O pessoal sabe que eles estão sendo filmados ali a todo instante. Não dá pra fazer nada escondido. O Eliezer foi correndo ali pra tentar explicar pra Maria o que aconteceu. E a resposta dela realmente impressionou todo mundo, mano. Se liga aí. Oi, gente. Senta aqui. Quer que eu faça um resumo? Faz um resumo. Mas deixa eu contar. Se faz o resumo, eu conto. Ah, tá. Natália Garrui lá no quarto e deu um beijo. Várias vezes. Eita. Várias vezes não. Duas vezes, mas foram dois beijos assim. Eita, e aí? O que você tá fazendo? Ainda não deu uma tapa. Não sei, mano. Ainda me bateu aqui, ó. É? Não, mano. Não quero mais. Não posso mais beber nesse lugar. Não quero mais beber. Não, você beber não tem nada a ver com isso, entendeu? Foram duas pessoas que beberam. Eu avisei, eu disse a ele que nem o outro foi errado. Agora, ele foi besta porque deixou. Aqui nesse lugar há muita coisa acumulada, amigo. Então, assim, várias vezes já foi dado uma deixa. Não tem nada de errado que ter acontecido. Fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado pra isso. Eu falei na hora, eu disse, mas não beijo não que... Qualquer outra coisa, assim, eu acho que não é problema nenhum vocês terem feito. São duas pessoas solteiras, entendeu? É o que eu disse. Mas isso aí é mais uma preocupação do que o resto. Bom, galera. Dei uma pesquisadinha aqui, né, mano? E o doutor Jairo Bauer explica a respeito da herpes. Ele deixa claro, mano. Só tenta não sair beijando os outros aí quando tiver com aquelas bolinhas aí explodindo na boca, né? Foi exatamente o que o Eliezer fez. Vou colocar um trechinho da explicação do Jairo Bauer sobre o que não fazer quando estiver com herpes. Herpes na região genital ou na região dos lábios, por exemplo, da boca, é possível, sim, que você, né, seja um portador do vírus. Agora, isso não impede você de visitar seu filho, abraçar seu filho, beijar seu filho, nem nada. A única coisa, a única recomendação que a gente faz é que quando você está na fase ativa da doença, que quando aquelas bolinhas, né, aparecem ali, por exemplo, nos seus lábios, né, que você evite beijar as crianças ou beijar outra pessoa, né, e que você lave muito bem as suas mãos, né, depois de uma... Bom, galera, tem muita gente que não viu como é que foram as cenas de Edredon, Intermaria e o Eliezer, né, mano? É, realmente a bagulha foi tensa, fizeram barulho, acordaram todo mundo no quarto pra colocar até um trechinho pra vocês reverem aí, pra vocês verem que os caras não têm vergonha não, eles vão pra cima, independente de quantas câmeras estejam filmando. A que você sabe que os caras estão aqui estão na fase 3, vai ser pequenas de Dredon. E hoje rolou um encontro insano também, mano, entre o Rico, que foi o ganhador da Última Fazenda, e o Gil do Vigor, mano, que foi um dos caras aí que mais ganhou seguidores na história do Big Brother, ele participou da mesma edição da Juliette, o Gil que foi histórico também, né, mano, foi épica a participação dele no Big Brother, e eles se encontraram aí junto com o Rodrigo, que foi o segundo eliminado do programa, se liga aí, ó. Rico, sua vez. Boa noite, Brasil. Então, essa plaquinha de peso morto hoje, eu vou dar pra uma pessoa aqui, é uma planta aqui na casa, é uma sombra, e essa plaquinha de peso morto vai pro Gil. Ele é sombra, é falso, ele é cancelado. Por que eu não posso, meu amor? Eu não tô falso. Eu falo na sua cara que eu quero. Eu falo na sua cara. Porque eu não vim do lixo pra vender pra um masculino. E você é masculino. E você é masculino. Eu falo, eu falo, eu falo na sua cara aí. E você que tem o vim. Você também vem, meu amor. Você também vem. Eu pra se limpar. Eu pra se limpar. E daí? E daí? E você é masculino. E você é masculino. Nem você. Nem você. Se eu não ganhar, você também não ganha. Nem eu ganho, nem você ganha. Você não ganha. Você também. Pasculino. Pasculino. Aqui no canal do Regis o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra. Não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí. Já abre uma nova aba pra você não perder nada. Demorou? Bom, galera. Vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo, mano. Tenho certeza que vai ficar todo mundo com herpes ali naquela casa. Pessoal sem pudor nenhum, né, mano? Foram pra cima, independente da doença ou não. Mas o Eliezer tá na pegada. Tá ali só compartilhando. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Comenta aí abaixo. Tô de ouro nos comentários. Vou responder 100% dos comentários. E, mano, deixa o like pra fortalecer a gente aí. Não custa nada. Se inscreve no canal também pra você ficar sempre bem informado. Aqui é o canal das bombas, filho. Aqui o bombardeio é insano. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tau, 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 tau. Se inscreva no canal. Tau, 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 tau. Compartilhe.